Como a NICE vem se posicionando no mercado brasileiro? O que vocês procuram ressaltar na estratégia de comunicação e marketing? Bom, acho que como uma empresa líder no nosso mercado, a gente tenta trazer as tendências e trabalhar muito sobre as necessidades dos clientes. Então, a gente trabalha muito a questão de brand awareness aliado à geração de demanda de leads qualificados para vendas, onde a gente possa, de fato, mensurar os resultados de vendas através de técnicas e ferramentas de marketing. Você falou um pouco de adaptar as estratégias globais para a realidade do mercado latino-americano. O que as empresas brasileiras e latino-americanas buscam hoje e como vocês se posicionam para ser um fornecedor para elas? Eu acho que mundialmente as empresas em geral buscam redução de custo, ganho de produtividade, acho que isso é uma pauta mundial, mas que na América Latina e especificamente no Brasil é uma pauta muito mais atual, em que existe uma preocupação onde a gente possa oferecer soluções que enderecem esse ganho de produtividade, esse ganho em eficiência, redução de custo para as empresas e mensuração de ROI. Então, a gente vem focando muito nessa questão de como trazer benefícios para os clientes voltados a esse tipo de questão. Eu acho que hoje a NICE é percebida no mercado como uma empresa que, de fato, consegue responder as demandas dos clientes e que também tem uma possibilidade de ouvir os clientes e criar novas soluções, até através do grupo de usuários de soluções NICE, para novas estratégias, para novas soluções que possam existir para endereçar necessidades específicas de clientes. E dentro desses clientes existe um nicho que vocês acabam focando mais, por exemplo, grandes empresas ou alguns setores como o call center? Tradicionalmente, as pessoas ainda, o mercado brasileiro ainda associa muito a NICE, soluções de call center, realmente é o nosso core, mas hoje a gente tem trabalhado muito em empresas de diversos setores. Então, a gente está falando de empresas do mercado financeiro, empresas de varejo, empresas de mídia, telecomunicações. E, por exemplo, em eventos recentes que a gente tem feito, onde a gente aborda o tema de back office ou de como melhorar a eficiência de áreas administrativas das empresas, esse tema tem sido muito recorrente e essas empresas desses diversos setores têm buscado a gente, não necessariamente para adotar esse tipo de solução para o seu contact center, mas para as suas operações de back office mesmo, para as suas operações administrativas, para tentar fazer uma automatização robótica, para tentar ganhar produtividade, mensurar a eficiência dos seus empregados, dos seus funcionários e, eventualmente, até fazer essa mudança dos funcionários que hoje estão fazendo trabalhos muito manuais, muito repetitivos e sujeitos a muitos erros, para que eles façam desempenho, atividades muito mais analíticas, com mais inteligência e deixem todo esse processo para uma automatização robótica. Essa migração das ferramentas, desse monitoramento e análise do back office para as áreas administrativas, que estágio que está hoje de adoção? Eu acho que no Brasil é um tema atual, acho que tem muitas empresas que já estão adotando, algumas fazendo dentro de casa algumas soluções, como a gente observou no evento realizado hoje, a gente viu algumas apresentações de empresas que já estão pensando nisso, já estão preocupadas com o fator humano, com o fator de tecnologia, mas fazendo isso muito ainda dentro de casa. Então, eu acho que hoje é uma demanda muito grande e acreditamos que nesse ano, esse ano vai ser o ano do back office para esse tipo de demanda, de ganho de produtividade.